Começar um novo caminhar Você nunca me mostrou o quanto todo eu sou Eu devia orar, mas não sei o que falar Só me lembro tantas vezes que eu só fiz errar O perdão não faz sentido se eu não mudar Mas ainda assim você me diz Eu quero te amar, te perdoar Seu imenso amor Que nunca me deixa ir Este imenso amor Como explicar Se o Senhor está dentro de mim Sei que um dia ainda vou me encontrar Você Eu não pude ver Que você me amava antes de me conhecer Sei que vou sofrer Quando perceber Que nenhuma das promessas Eu pude manter Não sou nada neste mundo Se eu não posso ter Mas ainda assim você me diz Eu quero te amar E te proteger Seu imenso amor Que nunca me deixa ir Este imenso amor Como explicar Como explicar Se o Senhor Se o Senhor Está dentro de mim Sei que um dia ainda vou Um dia ainda vou Um dia ainda vou Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Amém